Pra que eu pareça perto de você. Fazer com você e depois a gente faz com ele. Tô aqui ao lado do craque. Lá de Canapí, o meu amigo Mini Messi. Que deu show nesse amistoso. Teve recentemente lá fazendo os testes no São Paulo. Aprovado. Como é que você viu esse jogo hoje aqui na cidade de Delmiro Gouveia? Foi bom. E que nós somos campeão. E que depois melhorar. Agora é se preparar pra Copa Cosmos Santos? Sim. Como foi lá em São Paulo, rapaz? Fala pra mim como foi a expectativa de viajar de avião. Fazer o teste de um dos maiores clubes do Brasil. Foi muito bom. E que na próxima etapa eu volte e passe e volte melhor. Com certeza. Obrigado, obrigado. Aqui vai lá o papai ali ao seu lado. Antônio, rapaz. O Antônio também esteve lá com o Mini Messi, não foi, Antônio? Fala pra mim como foi esse jogo de hoje. Recebendo novamente aqui a Escolinha de Canapia. Foi bom. Fiz dois gols de falta, mas não deu e nós perdeu. Mas você colocou. Do lado esquerdo você colocou lá no lado direito. Do lado direito você colocou lá no lado esquerdo. Foi dois golaços de falta. Foi. Fala pra mim também como foi lá os testes, lá assinando o contrato lá com o São Paulo. Fala pra gente como foi a emoção de estar lá em São Paulo assistindo o jogo lá no Morumbi, rapaz. Fala pra gente e pra quem está acompanhando através do canal Mais Esportes. Muito bom e estou muito feliz. Agora é se preparar para a Copa Cosmos Santos? É. Valeu, obrigado, obrigado. Essa foi a participação dos garotinhos da equipe de Delmiro e Canapia. O Alassie, você é lá da Escolinha Cosmos Santos de Águas Belas. O Alassie, fala pra mim como foi aí a emoção de fazer esse jogo, esse desafio aqui na cidade de Delmiro e Gouveia. Foi muito bom. Se Deus quiser, nós ganhamos e preparar para a próxima. Valeu, cara. Obrigado. De nada.